...muita coisa bacana, que ajuda a transformar a vida da gente. Eu nunca pensei que um bicho desse tão pesado pudesse fazer a gente se emocionar. E parece ser uma coisa tão simples, mas ele tem um significado grande. E se ele tem um significado tão grande pra gente, imaginem vocês o tesouro que será descoberto, Patrícia. O tesouro que será descoberto na equipe da Câmara, que nós possamos estar lá. Mas se nós não estivermos, não se preocupe, quem estiver vai dizer, estamos abrindo aqui aquela... Uma história grave que volta aqui. Uma história grave da nossa comadre finada fulana. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Ontem, à noite, às vezes eu relaxo assim, e eu fui aguar minhas plantas por volta de onze e meia da noite. Eu estava conversando com o André, meu filho mais novo que está aqui, passando um dia de férias. E aí, eu contava pra ele muitas coisas, até a tarde ele chegar, nós estamos falando da minha vida, eu acho que mais que da dele, muito. E aí, quando nós estávamos conversando, André, não dou vontade de chorar, porque eu contei várias coisas pra ele. Aí, uma delas, eu falei assim, meu filho, nossa, quando a idade vai chegando, parece que o metabolismo da gente não acompanha. A gente custa pra emagrecer, a gente custa pra assimilar, pra aceitar coisas que anteriormente você aceitava com facilidade. Então, aí, ele olhou pra mim, sabe o que é que ele me disse? Me deixou feliz. Porque ele me disse assim, a senhora sabe qual é o segredo? E eu disse, eu imagino que é como eu levo a vida. Eu tenho um amigo muito próximo, que é o meu travesseiro, que esse sabe da minha vida, né, ele é o travesseiro, é um amigo supimpa. Mas, eu conto tudo pra ele, e de manhã eu estou sorrindo, e alegre, e feliz. Aí, ele disse, não, se sinta com 20 anos até o dia da sua partida. Porque, se a senhora se sentir com 20 anos, a senhora vai fazer tudo que gente feliz pode fazer. Maravilha. Daqui a 50 anos, ela será aberta. Muitos de nós não estaremos aqui, mas estaremos aqui espiritualmente, né. E muitos estarão aqui, para trazer à tona, aquilo que nós depositamos, os nossos sonhos. Aquilo que aconteceu de bom, ou de ruim. Vai vir à tona daqui a 50 anos. Mostrando como foi, de fato, esse período de 2013. A cápsula do tempo. E aqui ela está, parecendo o submarino dos meninos, né, que deram uma voltinha lá pelo mar, e decidiram se encantar com o ar. Essa cápsula, ela traz também a emoção. Traz pra gente esse sentimento de pertencimento de uma cidade que a gente quer. De uma cidade que a gente quer deixar como exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Um exemplo para aqueles que vão abrir e vão ver o quanto a cidade se desenvolveu nesses sete anos. Com suas praças, na área turística, na área cultural, no desenvolvimento social da cidade. Os nossos pontos turísticos da cidade, às vezes a gente consegue ouvi-las de uma maneira aplicada. Às vezes a gente consegue ouvi-las de uma maneira muito dura, muito radical, que às vezes nos tira um pouco a paciência, mas faz parte da vida. Aqui nós temos a história da nossa Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, no ano de 2023. Eu vou fazer uma breve apresentação, para botar na cápsula do tempo, da minha família, da formação da minha família. E também vou fazer outra, que é para contar a minha história política. E eu acredito que é um momento realmente histórico. E eu quero que cada um de vocês que aqui estão hoje, tem uns que são mais jovens, já contaram hoje para mim, que um vai fazer já 80 e pouco. Meu amigo Julimar está lá com 88 e 92. 92 e julgando o zerado. Esse que vai ler tudo. Esse que vai ler tudo. Então aqui nós temos muita gente que nesse tempo vai dizer como era e vão abrir. E isso é um momento realmente histórico. Pensem daqui em 2073. Onde canta o sabiá, as aves que aqui gojeiam, não gojeiam como ar. Nosso céu tem mais cheiras, nossas águias tem mais cores. Nosso amor tem que ir na vida, nossa vida mais amores. Nesse mar sozinho à noite, mais prazer em controlar. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, minha terra tem primores, que mais não encontro eu cá. Nesse mar sozinho à noite, mais prazer em controlar. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, não permita ver que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que eu desfrute os primores, que não encontro eu cá. Sem que então, vixe as palmeiras, onde canta o sabiá. E viva a nossa origia! Viva! Viva a nossa caixinha! Viva!